Tô de cinto aí, né garoto? Tô sempre de cinto perto de você Maneiro a caminhonete, né? Bonitona Romando RJ deu uma revitalizada maneira também, olha lá É, tu é louco São quantos canetas? São oito canetas? Lala, lala, lala Lala, 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 o rider do portuga Caraca, maluco, lindão aí Porra Caraca, maluco, que caralho Olha esse motor, essa peça Pô, rapaz, tu tá maluco, rapaz? Que isso, rapaz, tá maluco? Desse jeitinho. Tá doidão, bicho? Pô, foi mal, mano. Tá, não renderizou teu carro pra mim, não, velho. Ah, não tava aparecendo? Não, renderizou não, pô, foi maluco. Beleza. Quebrou no carro todo, aquele filha da puta ali, ó. É, quebrou o vidro, deu uma porrada atrás. Ele disse que não tinha aparecido pra ele, que não tava visível. Acho que ele devia estar com o cisco no olho. Vai pegar teu carro, mano? Vamos lá. Ô, maravilha, não te quebrar o vidro. Vamos fazer um driftzinho nas horas vagas. Vamos lá. Vamos lá. Tá com o helicóptero dando arrasante. Ah, e se estiver aberto, dá pra... Ah, mas tem dentro... Tem alguém dentro dele, ó. Tá com o motor ligado. Tem não, tem não. O motor tá ligado, ou então ele tá saindo fumaça. Não, só tá certo. Não, tá lá. Tem ninguém, vê lá. Tá, está lá. Mano, eu tava falando... Mano, eu ainda falei o bagulho de tu hoje, viado. Que despeço. Eu falei, caralho, cadê aquele doidão que nunca mais brotou no bagulho? Porra, é que nós tá também dando rollout da cidade aí. Nós tá montando a estrutura maneirinha, tá ligado? É mesmo? Tá fazendo... Tá fazendo o pre-reporter lá também? É, aqui eu tentei, aqui os caras não deram a moral, pô. O prefeito dessa outra cidade tá construindo a emissora toda, vai dar helicóptero, viatura, vai dar tudo pra gente. Sério mesmo? Qual o nome da cidade? Sério. Favela City. Tamo lá na Favela City. Ih, mano, agora a gente tem um editor de imagem e tudo, cara. Tem que ver o canal lá, os vídeos que a gente tá brotando lá, mano. Pô, vem cá. Tu sabe onde é que a gente consegue lockpick? É o dia de sorte. Ah, não acredito. Não acredito. Carretão, carretãozinho. Mas como é que usa esse bagulho aí? Não sei usar isso aí, não. Eu sei usar, pô. Eu já vi aquele Paulinho... É suave, pô. Tu tem que mentalizar o E na hora lá, que vai aparecer uma barrinha, tá ligado? Não, o Gil Gomes vai cagar no pau, bicho. Não faz isso com ele, não. É, melhor eu não. Tu sabe usar esse bagulho ou... Na hora que tu chega ali na porta... Vou ver aqui, Gil, calma aí. Demorou, demorou. Valeu, valeu, valeu. Tomara que aquele carro já era. Olha quem não tem esse carro aí, desse jeito tá... Que isso aí eu já... Fiquei que eu tô tentando fazer assim Ninguém toma de foda O cara já sai não? Caralho! Compraram? Compraram? Ali, ali, ali Ali, ali, bonitão lá dentro Ah, brabo Vocês conseguiram comprar? Compramos Aí, top Ah, tava vendo a TVzinha aqui, mano Porra, muito foda, mano Não, muito foda mesmo, papo reto Tem que respeitar que vocês estão fazendo um bagulho diferente Diferenciado, tá ligado? Então, mas aí o cara daqui cagou, né? Foi o meu primeiro lockpick Eu tô, meu irmão, tô a milhão aqui já Eu tava nervosão Eu tava nervosão Esse aqui não, esse aqui é pra você lavar O meu eu deixei ali dentro pra poder buscar esse aí Caralho, aí, nervosão, mano, é que eu fiquei Boa Tem outra aqui, tu quer? Guarda dentro da mala do teu carro aqui, ó Oi, toma Pera aí que eu tava testando o concreto Nossa, meteu a testa no meu carro aqui e jorrou sangue de cagado Tava testando o concreto aqui E super fácil Tu vai ver depois no vídeo Tá Vai aí Vai aí Por que eu passar um zap zap pra esse amigo aqui do... Desculpa Tem que ir daqui Ô, tu taca o cinto, mentaliza o G E sai Não, não, eu saí pelo portão O portão não tá abrindo pra mim Ah, foi Valeu É isso aí Vamos fechar mais uma live Valeu pela presença Brigadão, galera Um abraço aí E até a próxima Maridiano fazendo estouro Lockpicks É, fazendo estreia no Lockpick Lockpicks Levando o carro pra lavar Pegando um cascalho Quanto deu de cascalho aí, ô Ju? De 81, filho Pô, e quando lava deve dar quanto? Sobra quanto? Ah, o cara deve ficar com uns dez contas Em 70, né Pô, tá bonito Depois vamos dividir esse dinheiro, hein Claro que morreu Valeu Eu quero fazer mais Valeu, galera Um abraço Até a próxima Fui Tchau Tchau